Gente, o Nikio levou meus cards de Pokémon graduado pra escola. Não sei pra quê. Ou card de Pokémon, ou card de Pokémon. Graduado, hein? Quem vai querer? Ou card graduado. Pague um, leva dois. Mas espero que ele não venda, já que ele falou que precisa de dinheiro pra comprar uma moto nova. O Nikinho, o que você tá fazendo, mano? Oxa, eu tô olhando pra escola, não pode amanhã? Bora pra escola, porque falta dez minutos só. Bora, agora. Não fica mexendo as minhas coisas não, hein, tio? Não, não mexe não. É isso aí. Acabei de deixar o Nikinho na escola, e agora a gente tem um monte de coisa pra fazer. Bom, eu adoro o Nikinho, gente. O Nikinho é o filho que realmente nunca me desobedeceu. Ele é meu melhor amigo, sério mesmo. Nossa, que orgulho que eu tenho desse meu filho, sério mesmo. Cadê meus cards de Pokémon, velho? Cadê os... Meu Deus do céu, mano. Vem atos grandão. Não me fala que isso aqui é a União, velho. Mano, União jogada aqui. Umas legendas aqui. Natália. Oi. Ó, você viu meus cards do Pokémon? Não vi, sei não. O Nikinho não levou pra escola. O Nikinho levou pra onde? Pra escola. Tá de sacanagem. Mano, eu vou matar ele, velho. O que foi, pai? Tudo bem? Uhum. Vem tá no carro, velho. Como é que foi a escola hoje, Nikinho? Foi muito legal. Foi muito legal? Você não tem nada pra falar não, meu querido? Não. Tchau. Nikinho. Cara, eu sou seu pai, mano. Eu já fui moleque igual você. Sei muito bem quando você faz uma besteira. O que eu fiz? Eu vou perguntar só uma vez. Cadê os meus cards de Pokémon? Ah, eu vendi pra levantar uma grana. Você o quê? Eu vendi a nossa segurinha. Sério, como eu vou dar? Vendi por cinco mil reais. A gente ganhou bastante dinheiro. Por cada uma. E pague uma, ganhe duas. Vou botar a casa agora, moleque. Não adianta correr, não. O que aconteceu? Não se mete. Moleque. Cadê? Isso é o único que eu consegui, por quinhentos reais. Ah, você tá desesperado. Não, mas eu não vendi tudo. Quinhentos reais? Pelo meus pedidos. Não, não, não. Eu vendi só um. O Shire's IDX, mas esse daqui, o mais rápido de todos ficou. O que que é? Tá acontecendo? Ah, o Nikinho foi pra escola precisando de dinheiro e vendeu o meu card de Pokémon por quinhentos reais. Como assim, filho? Não. Era seu? Não, olha aqui. Era seu? Não. Então como você vende uma coisa que não é sua? Exatamente. Ele foi lá e pegou. Ele falou que precisava de dinheiro comprar a moto. Eu falei, beleza. Arruma o dinheiro. Só que você foi lá e vendeu um bagulho que é meu, velho. Sim? Não pode. Claro que não, porque você não vende seu videogame, mano. Pai, ó. Por que você não vendeu seu videogame? E ele vendeu o card do Charizard graduado por quinhentos reais. Meu Deus do céu. Eu paguei muito mais pra graduar aquele card, Nikinho. Niquinho? Eu vou sair vendendo tudo o seu escândalo pra você ver se você acha a moto. Quinhentos reais. Segura esse dinheiro. Você tá de castigo dez anos. Ah, não é dez anos, Nikinho. Você tá vacilando, cara. Não vale o seu dinheiro, cara. Não. Agora nós ganhamos um dinheirinho. Que dinheirinho, Ninho? Você tá viajando. Dinheiro mesmo? Aquele card valia um dinheirão. Exatamente, valia muito mais, muito mais. Ah, você queria que eu pegasse por cinco bilhões de dólares? Não, não. Eu quero que você me dá o telefone. Não, não, não. Não, foi ninguém, não foi nenhum aluno. Foi o tiozinho da limpeza lá. Senta aqui. Senta aí. Dá esse dinheiro. Tiozinho de limpeza? É. Você vendeu meu card de pokémon pro tiozinho da limpeza? Sim. O que ele vai fazer com o card de pokémon do tiozinho da limpeza? Ele disse que ele era colecionador. Bom, ele é colecionador e espertão, né? Porque ele te pagou 500 reais num card graduado. Galera, o meu card era do Charizard X, graduado. Pela PCA. Vale no mínimo, no mínimo, no mínimo, assim, pra jogar fora mil reais. E o moleque me vendeu por 500 reais. Esse dinheiro não é nem seu. Peraí, peraí, peraí. Peraí. A pergunta é como comprar uma moto. Aconteceu, né? Não, mas peraí. Peraí. Quem falou que você vai comprar uma moto? Você perguntou pra mim se você poderia comprar uma moto? Porque aqui na minha casa você não vai comprar uma moto. É, ele quer ser igual eu, piloto de motocross. Nem o seu pai. Nunca vai ser. Eu fiz o seu pai vender a moto dele e você não vai comprar uma moto aqui, não. Você quer, então? Eu não quero ninguém quebrando o card. Como você quer ver? Como você vai comprar? Vendendo as coisas dos outros? Vendendo as coisas dos outros? Então, beleza. Vende aqui, ó. Vende Nintendo Switch. Vende Playstation. Ah, vai. Tá. Moleque, eu só não te dou uma surra agora, porque eu sei que criança não pode apanhar. Certo? Não, não. Você vai me dar o telefone do tiozinho da limpeza, porque amanhã eu vou lá atrás do meu cartão, mano. Ô. Vai. Vem aqui. Senta. Você tem um... Não senta aí. Isso aqui é minhas paradas do Pokémon. Você tá vendo isso aqui? Gente, olha isso aqui. Isso aqui sumiu aqui dentro de casa. Esses é o quatro. Eu vou fazer outro apelo pra vocês. Eu preciso muito desses quatro cards. Só falta um. Se alguém tiver, me acha. Você. Olha pra mim agora. Cadê o meu card graduado Charizard? Fala pro cara. Liga pra ele agora. Fala que eu vou devolver o dinheiro dele. E fala que eu quero o meu card de novo. Se ele vender o meu card, se ele fizer alguma coisa, eu vou ficar muito chateado com você, velho. É sério. Liga pra ele agora. Põe no VivaVoz. Tá ligando? Sim, tá chamando. Aumenta. Mano, por favor, velho. Acredito que esse cara não vai atender. Vamos. Fala pra ele que eu dou qualquer card que ele quiser. Desliga, 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 desliga. Fala aqui pra mim. Amanhã você vai correndo na escola e você pega esse card pra mim. Eu vou com você, te levo o dinheiro e você traz o meu card. Não faz mais isso. É sério. Vai. Galera, é o seguinte. Nunca pega nada do seu pai escondido pra vender. É sério. Isso não se faz. Nunca se faça isso. Ai, meu Deus. Tomara que esse cara não assiste os vídeos do canal e agora só porque ele vai ver esse vídeo. Pode ser que ele não devolva. Eu vou postar esse vídeo só depois que ele me devolver. E aí eu posto o vídeo. Eu preciso muito desse card. Eu demorei muito pra conseguir esses cards. E agora o Niquinho vai lá e vende a parada. Gente, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. E valeu. Espero voltar com boas notícias. Fui. Tchau. 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 Tchau.